Olá, estou de volta com mais conhecimento. Eu sou a Tia Jéssica da Oficina Saúde e Beleza, aqui do Projeto AMA. Hoje daremos continuidade aos assuntos relacionados ao ECA. São 30 anos de luta por você, criança e adolescente. Isso mesmo. Nós, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, desenvolvemos ações para a defesa dos direitos. É muito legal contribuir para que vocês entendam melhor este assunto. E se tiverem dúvidas, montem um caderninho de anotações. Quando estiverem de volta na AMA, podemos dar continuidade. Lembrando que nossas atividades estão salvas em nossa plataforma digital. Entre no Google e digite AMA Pirassununga. Você encontrará tudo lá. Em nossa atividade de hoje, vamos falar de um tema muito importante, a vacinação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, garante a vacinação da criança e do adolescente como um direito a cumprir. Esperem um pouquinho que eu já volto. Vou ali na OBS. Ah, o que é OBS? São as unidades básicas de saúde, o que apelidamos de postinho. Já volto. Pronto, busquei informações. As enfermeiras me contaram que muitas crianças e adolescentes não estão com a carteirinha de vacinação em dia. Tem crianças que chegam com vacinas atrasadas há muito tempo. Que perigo! O Ministério da Saúde alerta que devemos estar com as vacinas em dia. Precisamos lembrar que nesse período de pandemia, não é só a vacina da gripe que deve ser tomada. Existem outras vacinas que são importantes e que devem ser ministradas especialmente em crianças, que costumam desenvolver quadros mais graves das doenças. E agora, vamos para a atividade de desafio. Cobre a família para que vá até uma OBS mais perto de sua casa, para verificar se todas as vacinas estão em dia. Se estiver, parabéns! Se puder, tire uma foto no postinho e nos mande. Se cuidem, hein? Lembrando que todos nós temos direitos e deveres. Beijo, até a próxima! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí